Principal erro dos agentes, que eu entendo que, né, é lógico, o agente ele tem um pouco, ele é um vendedor ali, né, então ele tem que falar um pouco o que o atleta quer ouvir também, pra ele manter, mas, e com medo de perder esse atleta, ele não vai falar, às vezes, o que o atleta precisa ouvir, mas é extremamente importante, é uma coisa que o agente, ele vai construir essa relação ao longo dos anos, ele vai poder ter uma relação mais duradoura, falando a verdade, porque uma hora o cara vai se dar conta, vai falar, ah, eu acho, eu acho, hein, o cara tá jogando na segunda divisão, sei lá onde, acho que eu não sou jogador de NBA, e o meu agente falou que eu sou, uma hora isso vai aparecer, não tem jeito, né, e aí o cara vai perceber, pô, o cara mentiu pra mim, aí a chance, a relação acabar, ela é grande. Além dessas coisas, qual outros pontos que o atleta tem que estar atento na escolha de um agente? O agenciamento, ele pressupõe a essência de um contrato entre o atleta e o agente, é importante saber como vai ser assinado esse contrato, às vezes um atleta mais jovem, ele assina um contrato de vários anos com esse agente, que ele mal conhece, então é importante também pensar no prazo dos contratos, entender a comissão, sobre quais valores a comissão vai ser paga, o percentual vai incidir sobre salário, sobre direito de imagem, e se a gente captar um patrocínio esportivo, de uma marca de material esportivo, isso é muito relevante, é importante entender essa questão jurídica, porque daqui a pouco o atleta quer mudar de agente, ou tem algum problema de pagamento, obviamente que o contrato que vai dizer se, que vai regular essa situação. E é muito importante também que os agentes sejam sempre muito transparentes com seus atletas, em relação às propostas de trabalho, porque muitas vezes algum dirigente liga para sondar um atleta, liga direto para um agente para sondar um atleta, eu acho que é muito importante colocar isso para o jogador, olha, três clubes te procuraram, esse aqui paga um pouquinho mais, mas você não vai jogar, esse aqui paga um pouquinho menos, mas você vai ter mais tempo de quadra, e você tem potencial para ter um contrato melhor ali adiante. Então esse planejamento, pensando médio e longo prazo, é muito importante. Então essa primeira conversa para entender, se monta e entender como funciona a relação, isso vai pagar dividendo a médio e longo prazo, não tenho dúvida nenhuma. Para as duas partes, o agente também vai construir a sua credibilidade, eventualmente ele vai perder algum atleta, algum negócio, porque ele falou aquilo que o atleta não queria ouvir, mas no médio e longo prazo, isso vai construir uma carreira de credibilidade, para ele captar mais clientes e poder operar no mercado. Não, eu acho que também ele é uma ponte, porque assim, da questão com o time e o atleta, porque eu lembro que era muito isso às vezes que aconteceu com você, às vezes são coisas que você não precisa lidar, porque daí o atleta se preocupa em treinar, em descansar, em não ficar se preocupando com coisinhas pequenas, que é o trabalho do agente, se a gente está lá... E que vai desgastar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, ele só precisa me arranjar um time. Sim, também. Mas não, porque ele precisa também tratar ao longo do contrato de pequenas coisas, exatamente, para você se sentir seguro, para você performar do seu melhor. Às vezes tem casos do jogador, chega em um... Várias histórias sem dar nomes, mas assim, chegou num país frio, o atleta fala, não estou dando conta, não gosto da comida, não sei o quê. Sabe, umas coisas tipo, a minha mulher, como é que ela chega? Minha mulher está grávida, ela precisa parir, hospital, eu não falo a língua, como é que é o agente que tem que também ter esse trame. Não pode abandonar o jogador ali, porque assim, cai tudo. Cai a produção, cai o basquete, enfim. Então, eu acho importante também ter esse entendimento. Um bom exemplo nisso que você está falando, assim, claríssimo, vamos supor que o clube atrasou o salário, infelizmente isso acontece, vocês sabem. O clube atrasou o salário e aí, vamos supor que o jogador vai discutir isso com o presidente do clube, com o diretor e com o técnico. E é uma reunião chata, desagradável, que o agente cobra o salário que está atrasado e, eventualmente, o técnico, o dirigente, fala alguma coisa que desagrada o atleta e o atleta sai dessa reunião e vai para a quadra treinar. Com o técnico que ele acabou de ouvir uma coisa que ele não queria. Acabou. Não dá. A relação desgasta demais. Ele vai treinar bravo com o técnico que está orientando o treino. Então, isso é uma das funções do agente. A gente vai fazer essa cobrança, fazer esse filtro, cada um vai cuidar de uma coisa para que o atleta possa desenvolver naquele curto espaço de carreira que ele tem, que são poucos anos, e os privilegiados que não se machucam, enfim, conseguem ficar um pouquinho mais. Mas ele precisa tirar tudo dali, tudo o que ele puder. E, por isso, ele precisa se preocupar só com isso, com o descanso, com a alimentação, com o bem-estar. Exato. Exato. Exato.